Bom dia, galerinha do YouTube. Vamos para mais um dia de trabalho, graças a Deus. Hoje é sexta-feira e o tempo está como? Um cara que vai chover, são 5h17min. Muito bom. Que Deus abençoe muito o nosso dia. E o pensamento do dia hoje é fazer o bem sem olhar para quem que mal tem. Fazer o bem para quem se ama é fácil. Fazer o bem para quem nos faz o mal. Aí é complicado. Mas isso é o motivo de fazer o bem sem olhar para quem. Se a gente faz o bem para aqueles que nos amam e a gente ama junto, é bom, é ótimo. Mas se você fazer o bem para aqueles que te querem passar para trás, te humilham, você não paga como é, você paga com uma gentileza. Aí sim, isso não tem preço. Então, faz aí o bem sem olhar para quem. Bom dia.